Se alguém deseja explorar a natureza mística de nossa existência, então aperfeiçoar o Akash é um aspecto necessário e muito vital. Uma vez havendo uma certa parcela de domínio sobre os cinco elementos, a pessoa descobrirá que não existe essa coisa de o que é interno e o que é externo. Os cinco elementos que nós reconhecemos como os ingredientes básicos de vida, esta magia elementar, estou chamando de magia elementar porque apenas com cinco coisas, não cinco milhões, apenas cinco coisas, com cinco coisas. Muito tem sido feito? Com cinco coisas? Aquilo que se apresenta como o cosmo? Aquilo que se apresenta como vida? Aquilo que se apresenta como todas as coisas que podemos ver, ouvir, cheirar, provar e tocar? Está muito além das permutações e combinações que conseguimos pensar? Se algo vai além das permutações e combinações, então não é mais matemático, é mágico. Então, essa magia elementar, dominar essa magia elementar é a dimensão mais fundamental do yoga. essencialmente, quando as pessoas querem ser fisicamente robustas, Então, a terra seria importante, mas para quem está no caminho espiritual, aquele que deseja perceber, a coisa mais importante é o akash. A razão pela qual o akash se torna mais importante é que na criação desta forma humana, 72% de água, 12% de terra, 6% de ar, 4% de fogo, isso é amplamente determinado. O restante é akash. Nós, quando dizemos o restante, não queremos dizer 6%, nós dizemos o restante. Agora, se você aumentar a proporção de akash dentro do sistema, se você aumentar a proporção de akash na longa escala de quem somos, então, nossa habilidade de perceber é tremendamente aperfeiçoada, Se essa proporção permanece baixa ou akash está em seu mínimo na criação de alguém, então, a sua habilidade de perceber será extremamente mínima. mesmo que tenha um grande intelecto, esse intelecto irá se revestir em coisas mundanas. Ele nunca poderá se elevar para perceber algo para além disso. portanto, portanto, nesse contexto, um aspecto importante do progresso espiritual, um aspecto importante de vijan vijan ou vishesh gyan se alguém quiser perceber para além dos cinco sentidos, se alguém quiser perceber aquilo que não é físico na natureza, se alguém quiser ampliar sua antena para dimensões maiores de vida, se alguém quiser explorar a natureza mística de nossa existência, então, aprimorar o akash é um aspecto necessário e muito vital. Akash é uma dimensão ilimitada. Quando a composição do akash é aprimorada, então, o ilimitado torna-se a natureza do próprio ser? Se não ilimitado, ao menos um limite que você não possa ver e sentir? Isso dá ao ser individual um grande sentido de liberdade, um grande sentido de não estar aprisionado a nada. essa ausência de limites dentro de si mesmo é uma quantia essencial de espaço que a pessoa precisa se ela quiser ter algum domínio sobre esses cinco elementos. O mesmo vale para o sistema humano, para manter o sistema bem, para manter o sistema em um modo eficiente e eficaz, mas não estar identificado com ele é muito importante ou é o mais importante passo que se tem de dar se alguém tiver que ter domínio sobre os elementos. Uma vez havendo uma certa quantia de domínio sobre os cinco elementos, a pessoa descobrirá que não existe essa coisa de o que é interno e o que é externo, porque os elementos não respeitam os seus limites. Para colocar de uma forma mais simples, enquanto você se senta aqui, você respira. O ar não respeita seus limites, ele entra e sai constantemente. Isso não é apenas com o ar, isso está acontecendo com todas as coisas. a comida que você come e qualquer outra substância que nós liberamos, e tudo o mais, está em constante transação, ou os elementos não respeitam os limites de seu corpo. são apenas para o seu conforto psicológico, mas os cinco elementos não respeitam isso, e eles, de qualquer maneira, transacionam sem sua permissão. Então, se você tiver algum acesso em experienciar a natureza dos elementos, então, você também perde os limites do seu corpo. Ou, em outras palavras, você sacrificou sua privacidade, porque não existe essa coisa de privacidade, porque, você sabe, tudo está escorrendo para dentro e para fora constantemente. Quando alguém deseja obter maestria, uma das coisas comumente feitas é... Aqueles sentados na América, ou em qualquer outro lugar do mundo agora, incluindo a Índia, não tentem fazer isso. você verá os movimentos espirituais do passado, quer você fale dos yogis, ou dos nagas, ou os gauraknatis, ou os gauraknatis, ou os jainistas. uma das coisas que eles fazem no nível básico do sadhana é... A primeira coisa é se exporem aos elementos, porque eles querem que a transação ocorra livremente. como, atualmente, andar nu pelo mundo não é uma possibilidade, ainda que na Índia ainda esteja em prática, você verá milhares deles andando nus, não se preocupando com as normas sociais. Esta não é uma possibilidade para todos. Então, uma coisa simples que você pode fazer é mudar para um nível de roupa mais folgado. Bem, você pode não parecer em forma, mas não existe forma para você na escala elementar. É uma constante transação. Para facilitar isso, para poder ter consciência disso, uma coisa importante é que existe um pouco de espaço entre o seu corpo e o que você veste, que elas não sejam roupas apertadas. Este é um passo que alguém pode dar para... Se você prestar atenção, uma quantidade enorme de transações estão acontecendo constantemente por todo o corpo. Se a pessoa prestar atenção suficiente a esta transação, então, ela lentamente também entenderá a natureza e a composição dos elementos dentro de nós, aperfeiçoando assim uma dimensão ou por meio de uma prática apropriada, aumentando o akash no sistema, isso pode se tornar uma possibilidade. e, é claro, uma vez que eu digo isso, a primeira pergunta é, Sadguru, que prática é essa? A prática não vem em primeiro lugar. A atenção vem em primeiro lugar. Por meio da atenção, se alguém sabe que existe uma transação, não por intelecto, mas por atenção, se alguém sabe que existe uma transação, então, como ajustar a transação ao nosso favor é algo que nós podemos fazer? A primeira coisa é assumir o comando das transações mais óbvias. As transações mais óbvias são respiração, alimentação, consumo de água, e a temperatura do corpo, e a temperatura exterior. Essas são as transações mais óbvias. Apenas preste um pouco mais de atenção a essas transações óbvias. sempre me surpreende como a respiração, que é uma transação tão óbvia e não acontece silenciosamente, move o corpo inteiro, mas a maioria das pessoas nunca, nunca nota. Se você não consegue notar a sua respiração, como notar algo mais sutil do que isso? Porque a respiração é uma atividade barulhenta, ela está acontecendo. Se você prestar atenção a essas coisas, como você come, como você bebe, como você respira, como você toca tudo o que você toca, você verá o experienciar da vida se elevará a um nível completamente diferente. Essas coisas simples, a maioria dos seres humanos não está fazendo. Eles estão engolindo o que comem e bebem, eles respiram completamente inconscientes, tocam tudo e qualquer coisa sem saber ou sentir o que estão tocando. em grande parte está acontecendo assim para a maioria das pessoas. Se você trouxer consciência a isto, se você trouxer, não vou sequer usar a palavra consciência, porque ela significa muitas coisas para muitas pessoas. Traga mais atenção para isso. Se você estiver muito mais atento a essas coisas, então, sem desacelerar nada, isso é importante, porque as pessoas pensam que quando você está respirando, você não deve fazer mais nada, você deve estar apenas respirando. Quando você está comendo, você deve estar comendo. Quando você está bebendo, você deve estar bebendo. Não. Essa é a beleza de ser humano, que nós temos uma capacidade cerebral de conduzir atividades complexas dentro de nós e ainda sermos capazes de prestar atenção. É como se você estivesse dirigindo e você ainda pudesse ter uma conversa com alguém. Então, dois níveis de atenção estão acontecendo exatamente assim. Você pode estar fazendo qualquer coisa, mas preste atenção à respiração. A respiração é uma coisa que está sempre acontecendo, então você pode prestar atenção a ela. Você também pode prestar atenção à comida que você come e à água que você bebe, que isso não aconteça o tempo todo. Portanto, a possibilidade de conhecer dimensões do além, a possibilidade de mergulhar dentro da natureza mística da existência, está muito enraizada na composição elementar de quem somos. Trazer uma transformação a isso pode fazer coisas fantásticas para você, mas também é preciso entender que coisas fantásticas também podem virar sua vida de cabeça para baixo. Essa é a natureza das coisas fantásticas. E aí Ela está muito bem. A gente vai me ver a natureza das coisas. Ela está muito bem e até a natureza das coisas que parabéns. A gente vai me ver com uma coisa o tempo. Que a gente vai ver com você. E a gente vai ver com o tempo todo que você vai ler em casa e a gente vai ver com. Com tudo a gente vai ver com as coisas, E depois é a tisca-lo. Olha com tudo o tempo todo. No tempo todo é uma coisa de ameaça com toda a gente que está aqui. Tchau, tchau.